Eu vou agora mais uma vez para São Paulo, direto com Sérgio Braga, para as notícias da pecuária. A semana começa com uma semana mais curta, feriado na próxima quinta-feira aqui no Brasil. O mercado já está praticamente largado, observando agora as negociações no mês de junho, principalmente lá na B3, mas as negociações seguem em passo, em ritmo lento, muitas indústrias, inclusive, fora das compras nesse início de semana, o que pressiona ainda mais as cotações do boi gordo, já que a oferta e as tentativas de derrubada de preço têm conseguido, por algumas praças, êxito nessas pressões exercidas, lógico, pela própria indústria. De qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações em queda, nos vencimentos mais curtos. Esqueçam o vencimento de maio, já tem referências aí, rolagens de posições, principalmente para o junho, que passa a ser o mais negociado, mas mesmo assim em queda. Aí na segunda linha, nós temos o junho a R$226,50, 0,48 de queda. Queda julho R$232,00, praticamente sem negócios, agosto R$233,85, variação de 0,09% do lado positivo, referência para o indicador CPES-AUC na última sexta-feira, R$222,00 mais R$0,05, uma queda de 0,20%. E essa queda para as cotações é atribuída pelo aumento da oferta de animais e, sem dúvida nenhuma, com relação ao próprio clima. Começa a esfriar em algumas regiões, começa a tempo mais seco em outras e o pecuarista quer, de alguma forma, fazer com que esses animais não observem ou não signifiquem um aumento nos custos de produção. E isso aumenta as escalas das indústrias em boa parte das praças pecuárias em todo o país. E atenção, inclusive, o próprio Ronaldo Coutinho para a friagem em algumas regiões aí, com conforto térmico colocado em risco, com essa queda acentuada nas temperaturas. A B3 em queda, negociações mistas. O mercado hoje teve oito quedas no mercado físico, segundo a ProScot Consultoria, R$218,50, boi comum a prazo já descontado. São Paulo Barretos, Arassatuba R$218,50, Noroeste Paraná R$212,00, Santa Catarina Oeste R$236,50. Maranhão Oeste R$197,00 por arroba a prazo. As próximas cotações, nós temos aí Alagoas R$231,50, no aprazo Marabá no Pará R$202,00, Redenção no Pará R$197,00, Tocantins ao Norte R$197,00. Portanto, amanhã nós não esperamos grandes novidades, muito menos uma reversão nessa condição de oferta maior, alongamento das escalas e pressão sobre a arroba do boi gordo. Karina Botião.